Oi, eu sou a Vanessa. E eu sou a Luciana. Começamos o programa de hoje mostrando a nova aventura da equipe especial Rainbow. Com versões para Playstation 3 e Xbox 360, Rainbow Six Vegas tem a responsabilidade de manter o alto nível da série. Dessa vez o jogo é totalmente ambientado em Las Vegas e tem muita troca de tiros entre as mesas de poker e máquinas caça-níquel. Rainbow Six Vegas foi desenvolvido para a nova geração de consoles, mas tem versões também para PC e PSP. Do mesmo criador de Splinter Cell e Ghost Raccoon, Rainbow Six Vegas dá continuidade a uma das séries de shooter mais bem-sucedidas dos games. Ao lado do Tenente Logan Keller e do Esquadrão Antiterrorista Rainbow, você vai participar de uma missão especial em Las Vegas. O seu objetivo é capturar Irene Morales, uma terrorista internacional suspeita de planejar um ataque de destruição maciça na Cidade do Pecado. Em meio ao luxo dos cassinos, você precisa usar de muita estratégia de combate para eliminar as tropas inimigas. E arsenal para isso é o que não vai faltar. Além de fuzis, rifles e metralhadoras, a sua equipe tem à disposição uma vasta quantidade de explosivos, incluindo as granadas flash e de gás lacrimogênico. Para as missões mais sigilosas, você pode recorrer à tecnologia dos equipamentos de contra-espionagem. Enquanto as armas de visão térmica e noturnas são ideais para as tarefas em ambientes escuros, os aparelhos de rapel permitem à sua tropa invadir os edifícios com ataques surpresas. Você também pode conseguir alguma vantagem nas batalhas através da voz de comando. Pedir cobertura durante uma troca de tiros é fundamental para garantir a sua sobrevivência. Um elemento interessante do game é o novo sistema de vitalidade. Conforme o seu personagem é afetado pelos tiros, a sua visão começa a ficar turva, indicando seu estado de debilidade. O modo Multiplay Online de Vegas não fica devido em nada aos seus antecessores, oferecendo diversas opções de partida. Para enfrentar os outros soldados virtuais, você pode customizar as suas próprias roupas e armas usando a ferramenta Persistent Elite Creation. A versão de Rainbow Six Peggy e Playstation 3 tem previsão de lançamento para março de 2007. Em vez de adaptar uma de suas franquias, a Konami estreia no Nintendo Wii com um jogo completamente novo. O game se chama Elebits e usa toda a liberdade e movimentação que o emote permite. O objetivo é achar o maior número possível de Elebits, criaturas que são a fonte de energia do seu mundo. O game é exclusivo para o Nintendo Wii. Do mesmo criador das séries Guitar Freaks e Drummania, Elebits e a primeira aposta da Konami para o Wii. Aproveitando os recursos oferecidos pelo novo console, a produtora decidiu lançar um game inovador em que os jogadores pudessem interagir com cenários de um modo jamais visto. O objetivo da aventura é bem simples. Apanhar o maior número possível de Elebits, minúsculas criaturas que servem como fonte de energia para o mundo. Como numa brincadeira de esconde-esconde, você vai procurar por esses pequenos seres revirando todos os objetos espalhados pelas telas. Usando o emote, você aciona um raio laser capaz de mover tudo o que estiver pela sua frente. Antes de realizar os disparos, é preciso prestar muita atenção na posição das coisas. Isso porque sua missão pode acabar mais cedo se você ultrapassar o limite de objetos que podem ser quebrados durante uma fase. Para facilitar a procura dos Elebits sem causar muita bagunça, você pode se agachar ou ficar na ponta dos pés. Esses movimentos são executados através do Luchaco, que também permite ao seu personagem andar pelos ambientes. Além do modo história, o game apresenta uma opção de partida multiplayer para até quatro jogadores simultâneos. Nesse modo, os competidores dividem a mesma tela para ver quem consegue apanhar a maior quantidade de Elebits. Você ainda pode passar boas horas se divertindo no modo de edição. Nele, é possível construir o seu próprio cenário, espalhando objetos e Elebits de acordo com a sua vontade. O melhor de tudo, é que você pode trocar as suas criações com outras pessoas conectadas no serviço de rede oferecido pela Nintendo. Com exclusividade para o Wii, Elebits já está disponível no mercado. E assim termina o Playzone de hoje, a sua fonte diária de informação e entretenimento. Não vai esquecer, Playzone de segunda a quinta às nove da noite e de sexta a domingo, semana Playzone neste mesmo horário. Até amanhã. Um beijo. Um beijo. Um beijo.